Sucuno, o rei das maldições, se foi finalmente derrotado por seu igual, ele foi um vilão digno até o final, sem redenção e finalmente nos explica porque 20 dedos existiam nessa era. Mas o que vai acontecer com a fusão tão prenunciada, Kenjako e outras histórias não finalizadas? Quer saber tudo sobre o final do rei das maldições? Então se ligou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Androfuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, estão vendo? Gojô não voltou, mas o Sucuna se foi. Sim, o rei das maldições finalmente derrotado e esse final eu vou ser sincero pra vocês, eu gostei e eu vou explicar pra vocês porque é um final digno para o rei das maldições. Tem algumas outras coisas que precisamos discutir aqui e a fusão final de Tengen com a humanidade, vai acontecer esse terceiro impacto? Ou foi deixado de lado e as outras tramas não respondidas? Gojô, vai voltar? E o Yuta, todas as respostas pra você, assiste até o final porque vai ó, explodir a sua cabeça. Só que antes, deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho, é só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, recado dado, vamos falar tudo de Jujutsu Kaisen, 2.6. Então vamos lá meus amigos, nossa história começa depois do Sukuna levar um Black Flash do Yuji e aparece ele falando com a alma de Megumi, enquanto ele tenta esmagar completamente o espírito de Fushiguro. Ele pergunta a Megumi como ele ousou tentar viver depois que ele deixou seu corpo ser levado embora. Matou sua própria irmã e rejeitou a mão que tentou ajudá-lo. Com isso, ele pediu ao feiticeiro de Jujutsu que desistisse e permitisse que agora ele cuidasse do resto. Megumi porém respondeu a Sukuna, perguntando o porquê ele estava tão desesperado. Ainda havia um dedo de Sukuna sobrando. Se a maneira de se tornar um objeto amaldiçoado fosse pré-determinada, no momento em que Yuji o arrancasse do seu corpo, Sukuna morreria. Nem mesmo a ressonância era bom pra ele. Portanto, se 19 dos seus dedos desaparecessem, o último não seria capaz de conectar sua alma e livrar ele dos efeitos do golpe. Com isso, Megumi expressou seu alívio ao saber que Sukuna, ao que parece, tinha medo de morrer. Esse começo é interessante, galera, porque ele finalmente explica por que o Sukuna dividiu sua alma em 20 dedos. É porque ele não segura verdadeiramente uma parte da sua alma. Sukuna é tão forte, tão poderoso, que pra manter sua alma presa nesse mundo, ele precisava ter 20 âncoras diferentes pra que ele não morresse. Já que se seu dedo realmente segurasse apenas uma parte de si mesmo neles, ele seria capaz de viver através daquele último dedo sem preocupação. Mas, já que é apenas um objeto que segura sua alma à realidade agora, ele não a suporta. Ele não pode fazer isso sozinho e precisa de outros dedos pra se manter vivo. Logo depois, Megumi compartilhou que ele nunca teve a intenção de viver uma vida adequada desde o começo. Lembrando, né, galera, que o Megumi mudou de ideia porque o Yuji conversou com ele e acabou fazendo ele despertar. Claro que isso, por si só, acaba deixando aquele banho de maldade pura como algo irrelevante, porque ele serviu mais pra adormecer a alma do Megumi do que pra contaminar ele com a maldade pura. Bem, mudamos então para a realidade quando o domínio de Yuji Huyo e a reencarnação de Sukuna dentro do corpo de Megumi foi desfeita. E aqui uma explicação bem legal pra vocês. Por que o Sukuna encarnar completamente em Megumi não fez morrer como os outros grupos de feiticeiros encarnados? Foi dito que as almas dos hospedeiros de feiticeiros encarnados eram substituídas pelos encarnados. Então, será que quando Kashimo encarnou no corpo de alguém, como um exemplo, significava que a alma daquela pessoa não existia mais, Kashimo nem mesmo manteve a aparência daquela pessoa ao qual ele pegou o corpo, assim como o Yorozu fez com o Tsumiki, apenas substituindo completamente aquele alguém? Aqui mora um errinho, tá galera? As almas dos hospedeiros de feiticeiros encarnados, elas são substituídas pelos próprios encarnados? Na verdade, não. É bem comum, na verdade, você achar isso. Mas a Angel, ela disse pra nós que a alma dos hospedeiros, ela é suprimida, não substituída. As almas das pessoas que você reencarna em cima, só se dissipam se sua alma for muito mais forte do que a deles. E os eventos desse capítulo mostram que a alma do Megumi, na verdade, não é muito mais fraca do que a de Sukuna. E ele prossegue pra suprimir e empurrar Sukuna pra fora, depois de mais alguns empurrões, enquanto ele começa a acordar. E lembre, o Sukuna não é como os outros feiticeiros reencarnados pra começar, porque todos os outros feiticeiros foram transformados em um objeto amaldiçoado por terceiros e são apenas um único objeto de maldição. Enquanto o próprio Sukuna dividiu sua alma em 20 partes diferentes. Então, não podemos assumir que ambos se enquadram na mesma regra. A maneira do Sukuna de dominar alguém parece muito mais como a de um parasita do que as outras encarnações que matam o seu hospedeiro e reencarnam imediatamente. Agora também deixo no ar um questionamento, né? Será que o Megumi agora vai ser o feiticeiro mais quebrado de todos os tempos? Será que as habilidades de Sukuna vão ficar impressas na sua alma também, assim como aconteceu com o Yuji? Porque se for isso, Megumi vai ter santuário, 10 sombras, energia reversa e memória muscular de Jujutsu de um grau S. Talvez até um domínio aberto e perfeito. Se isso acontecer, não me surpreenderia dele realmente ser o mais forte da história. Mas voltando aqui, vemos que o Rei das Maldições grita em agonia enquanto era arrancado do corpo de Megumi. Com isso, Megumi Fushiguro foi finalmente liberto das garras de Sukuna. E então temos Yuji olhando para os resíduos, a forma fugaz que Sukuna assumiu. Perguntando o que ele planejava fazer em seguida, já que ambos eram o mesmo. Ambos nasceram carregando uma maldição sem nem perceber. E temos então Yuji pedindo ao Sukuna para eles tentarem novamente. Não para maldiçoarem alguém, mas para viver como outro alguém. Mesmo que ninguém mais o aceitasse, ele sozinho poderia viver com Sukuna. Mas o Rei das Maldições ficou furioso com as palavras consoladoras de Yuji. E o elogiou por bancar o idiota, tentando essa tolice de salvação até o final. Com isso, ele diz a Yuji para não subestimá-lo, porque ele era no final uma maldição. Sukuna então desaparece por completo, derrotado. E vamos lá galera, Sukuna morreu. Mas não conseguimos nenhum nome ou uma explicação para o domínio do Yuji. Bom, pelo que eu entendi, o domínio do Yuji recria a sua cidade natal. Mas o efeito óbvio daquilo ali, não foi para ele conversar nem nada. E sim para garantir que o Sukuna não pudesse se esquivar da sua técnica amaldiçoada para separar a alma do Megumi. O Yuji queria os acertos garantidos da ressonância da alma. Então não tivemos uma explicação real, porque o Yuji acabou de aprender o seu domínio. Até o próprio Yuji disse que nem sabia o que era aquilo que ele havia criado. Agora, no final de Sukuna, eu vou ser super sincero com vocês, tá bom? Eu tenho algumas críticas gerais quanto ao capítulo, a história em si. Mas o fim de Sukuna, eu realmente gostei. E se você não curtiu, achou meio patético, deixa eu explicar o meu ponto de vista. Que talvez você mude um pouquinho essa percepção. Eu acho que foi muito apropriado que o Sukuna morresse pateticamente cercado por ninguém além do Yuji. A única pessoa que tentou lhe ensinar sobre o amor até o fim. Isso mostra novamente o quão falha é a sua filosofia, a de Sukuna, de descartar tudo para alcançar força. Em comparação a filosofia de Yuji, de encontrar força nos outros. Já que ele quer morrer cercado por pessoas. No final, Akutami nos mostra que Yuji está certo. E se o Yuji morrer nos próximos três capítulos, é bem provável que ele vai estar cercado pelo elenco restante. Enquanto o Sukuna, bom, morreu só. E outra, eu estou tão feliz também que o Sukuna não aceitou viver com o Yuji. Porque, vamos lá, eu sou grato que o Sukuna tenha lutado até o final, até o último momento. Ao invés de desboronar como a maioria dos vilões finais da nova geração estão fazendo. Ele se manteve firme e saiu como um big boss. E mesmo com todas as falhas que o mangá tem, os vilões de Jutsu Kaisen nunca foram um deles. Sukuna realmente fez jus ao nome de Rei das Maldições. Ele não deu nenhuma desculpa sobre o porquê ele foi derrotado. Ele ficou frustrado com a separação de Megumi. E no final, olha que coisa magnífica. Chamou o Yuji pelo nome completo pela primeira vez. Ele lutou até o fim. Eu achei muito da hora esse final dele. Agora, depois disso, tem uma coisa que me incomodou um pouquinho. A conclusão da luta de Uralme versus Hakari. Bom, Uralme percebeu que Sukuna perdeu. E Hakari perguntou a ele o que eles deveriam fazer a seguir. Continuar lutando. Só que Uralme expressou que era o fim. E que não havia mais sentido pra nada. A única razão lógica, inclusive, da derrota de Sukuna segundo Uralme. Era que ele estava em um corpo encarnado. Uralme alegou que os feiticeiros de Jutsu só venceram a batalha. Porque eles tiveram sorte de nascer mil anos depois. Para Hakari, obviamente, sorte era uma habilidade. Portanto, ele aceitou isso como o maior elogio que ele poderia receber. Até Uralme concordou com Hakari. E então, desmoronou se tornando fragmentos de gelo. Primeiro é chocante que temos Uralme tirando sua própria vida. Por não ter mais propósito. Se vocês notarem, no seu pescoço já tinha uma linha fina de gelo. Que eu não acho que era um corte. Que ela estava mantendo no lugar a sua cabeça. Com sua habilidade. Porque, bom, existe energia reversa pra curar, né? Parece que ela realmente já estava em uma cena de preparação de despedida. Agora, sendo sincero. Eu não entendi o porquê não tivemos essa luta, galera. Não mesmo. Uralme não precisava terminar assim. Poderia ter colocado com as três, quatro páginas do Hakari vencendo o combate. Eu achei muito apreensado. E se destaca o quão incrivelmente Uralme em nada contribuiu pra história de Jutsu Kaisen. Quanto a sua fala final aqui de Sukuna perder por estar reencarnado. Bom, Uralme não está exatamente errada, né? Porque o Sukuna sendo uma encarnação o tornou vulnerável aos socos de alma, né? Até mesmo o golpe da Nobara. Então, tanto Nobara quanto o Yuji tem ataques de alma que são letais pra feiticeiros reencarnados. E é isso que Uralme quis dizer com esta declaração. Mas bem, já temos três capítulos restantes. Talvez a Kutame encerrou essa luta pra mostrar algo a mais. Eu acho que havia mais tempo. Ou pelo menos pegar alguns outros capítulos pra estender essa luta. Quem sabe temos uma reviravolta na trama. Não sei. Mas realmente fiquei triste de não termos essa luta se encerrando no velho estilo de porradaria. Enquanto o final de Sukuna eu achei legal. Pra Uralme achei meio água de salsicha como um todo a sua participação em Jutsu Kaisen. Mudamos então pra quando o Megumi acordou na Jutsu Tech, na escola. E assim que ele acordou ele ficou confuso. Essa cena é muito boa. Com Yuji e Nobara tentando entrar dentro de uma caixa pra fazer a pegadinha deles estarem vivos. Depois de uma conversa entre os três. Nobara expressou que dado que ela era a Madonna da classe. Todos pensavam que ela estava morta. Mas ela sobreviveu. E ela achou que teria outras reações, né? Yuji e Megumi deveriam ter tido uma reação muito maior dela estar vivos. Yuji revela que na verdade ele chorou um pouquinho ali. Quando percebeu que o Sukuna foi atingido pela habilidade dela. Só que aí então Yuji pega cartas escritas por Satoru Gojo para os seus alunos. Tanto Nobara quanto Megumi pensaram que era um pouco fora do personagem de Gojo escrever cartas. É estranho a Shoko dar cartas, né? Será que elas foram escritas atualmente com toda aquela coisa envolvendo Yuta. Usando o corpo de Satoru Gojo. Bom, Megumi percebeu que havia apenas duas cartas. Yuji não recebeu uma porque ele falou diretamente com Gojo. E aí vem a questão. Quando ele falou com Gojo, né? Nobara então lê a sua carta e imediatamente a esmaga. Ela disse que a carta tinha informações sobre o paradeiro da sua mãe. Só que ela não tinha qualquer interesse em saber sobre isso em primeiro lugar. Logo depois, Nobara perguntou a Yuji se ele recebeu algum tipo de autoridade, degrau especial. Mas Megumi interrompe porque começa a rir enquanto ele lia a sua carta. Gojo escreveu. Infelizmente o seu pai não está mais por perto porque eu o matei. Desculpe. Ah, cara. Yuji e Nobara ficaram curiosos ali sobre a carta do Megumi. Depois de ler eles ficaram chocados com o que o Gojo escreveu para o Megumi. Mas vemos o Megumi rindo ali de todo o coração com o conteúdo da carta sendo revelado. Mas por que ele riu? Você pode se perguntar. Bom, o Megumi ele não dá a mínima para o seu pai. Para Toji que abandonou ele e a sua irmã. Então a reação do Megumi em rir é graças ao fato de que ele conhecia Gojo. E ele ficou surpreso porque o Gojo não contou isso antes. Talvez Gojo tivesse medo, né? Então acabou soando engraçado para ele. Bom, eu gosto como o Gojo realmente gastou muito tempo e recursos fazendo verificações de antecedentes dos seus alunos. Ele literalmente rastreou a mãe de Nobara e deu a ela sua localização sem nem ela pedir, né? Mapeou a ancestralidade de Yuta há muito tempo e provavelmente fez toneladas de pesquisas sobre Yuji também. E essa deve ter sido a conversa dos dois, hein? Mas manteve isso em segredo, provavelmente por isso inclusive o Gojo não ficou surpreso quando viu Kenjaku e Sukuna saindo juntos. E porque Yuji conseguiu conter Sukuna tão facilmente. Então o Gojo ele se importava o suficiente com seus alunos para garantir que eles tivessem algumas respostas e não ficassem apenas com perguntas. Assim como ele mesmo ficou quando Getou acabou indo embora. Nobara então lembra que eles precisavam se encontrar com Maki e os outros e então pediu para Megumi comparecer junto deles também. Até o Yuji expressou como ele precisava se desculpar e agradecer a todos por um tópico envolvendo diretamente Yuta Okotsu. Eles conseguiram salvar sim a vida de Yuta. E logo depois mudamos e vemos Maki, Togi, Panda, Kuzakabe, Miwa e Momo. E o capítulo se encerra com alguém gritando Yuta seu maldito bastardo enquanto Megumi começava a se preocupar. O que aconteceu com Yuta Okotsu? Vamos lá galera. Poucas pessoas na série chamam o Yuta pelo nome dele. Panda e no Maki e Maki são alguns deles, né? Os demais sempre o chamam pelo sobrenome Okotsu, principalmente os alunos do primeiro ano que sempre trazem o Senpai junto. Então o que aconteceu com Yuta aqui? Bom, temos algumas opções. Talvez a Kutami está só trolando a gente e vai colocar as pessoas salvando ele da Maki, né? Outra opção é que Yuta entregou o corpo para Satoru Gojo, né? E talvez é o Gojo que está bravo porque isso aconteceu e ele voltou à vida. Ou quem sabe ele está preso no corpo de Gojo e eles vão tentar colocá-lo de volta. Vou ser sincero, eu preferiria que o Yuta recuperasse o seu corpo, né? E o Gojo, nessa altura galera, eu também preferiria que o Gojo continuasse morto do que ser forçado a estar no corpo do Yuta. Um dos estudantes morrendo pelo retorno de Gojo não se encaixa tematicamente. Porque lembra, o Gojo ele queria preservar a juventude e estava aceitando sua morte antes de ser sacrificado para que ele voltasse às custas de um jovem que ele salvou. Então não sei se soa muito legal. Bom, temos três capítulos, né? Nossos vilões se foram. O que aconteceu agora com a fusão? Bom, para ser sincero, a fusão foi uma condição perdida. Todos os jogadores do jogo de seleção tinham que morrer para que isso acontecesse. O que inclui Yuge e seria literalmente um apocalipse. Um terceiro impacto de Evangelion, se você assistiu a série. Então parece que a fusão se tornou uma pista falsa. O objetivo sempre foi pará-la realmente. Se a fusão acontecer, isso significa que todo elenco tinha que morrer. Porém, todavia, precisamos de uma explicação aqui mais profunda sobre Tengen e Kenjaku. Não acho que a fusão deva acontecer a essa altura. A não ser que o Jutsu Kaisen tenha uma continuação. Temos aí um baita plot twist. Mas considerando que é preciso que todos os jogadores morram, eu estou um pouco frustrado, tá? Que o Kenjaku não tem um plano B para isso acontecer. É um pouquinho da minha frustração estar nessa parte aqui. Precisamos de mais exploração em relação ao personagem de Kenjaku. Vamos ver para onde isto vai dar. Pensei que o sonho de Yuki em ter um mundo sem energia amaldiçoada se tornaria realidade. Mas talvez isso fique para um outro tempo em uma outra história. Não só a fusão, né, galera? Mas eu acho que ela em si é o tópico mais interessante que poderia ser abordado de alguma forma. Ela iniciar, mas eles interromperem. Eu acho que o Jutsu Kaisen, um dos pontos centrais que a série sempre teve esse grande atrativo para os fãs, é o fato de fazer coisas que ninguém está esperando. Como o morte de personagens que você acaba se apegando. Então tinha uma construção muito interessante ali com o Kenjaku, aquela coisa do guetô segurando o pescoço. O gojô com aquela coisa da reencarnação, as flores de lótus. Então assim, dá a impressão que as coisas aceleraram. Eu acho que o final ele vai ser legal, vai ter tudo dentro do possível explicado. Pode ficar uma ponta solta, outra aqui. Mas a impressão que fica é que a gente teve histórias desperdiçadas. Como a própria fusão acontecendo. Ou o Megumi se tornando, sei lá, um vilão. Aquela declaração de Akutami que ele já tinha um final pronto para o Megumi. E no final do Megumi vai ser o mesmo para a Nobara e tudo. Bom, enfim. A gente pode discutir um pouco disso quando terminar os três capítulos. Não quero me antecipar demais para criticar. Vamos esperar ver o que vai ter. Porque tem bastante coisa para contar nesses três capítulos. Talvez tenhamos todas as explicações que estávamos buscando. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu a morte de Sukuna ou não? Deixe sua opinião aqui. Quero ver o que você pensa. Se gostou do vídeo, pelo menos deixa um like. Que aí eu sei se você gostou ou não. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!